Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal, e terminou a sétima rodada com muitas emoções, nós tivemos duas partidas decisivas, olha que legal, bom, nós tivemos também dois empates, os empates hoje eu não vou analisar, foi o empate do Firuja contra o Jingleering, um empate numa inglesinha, sem grandes emoções, e nós tivemos também um empate entre o Nakamura e o Duda, o Duda ali, ele tentou cair um final ali contra o Nakamura, tentou enrolar o Nakamura, mas não deu muito certo, e os dois empataram o Nakamura, segurou bem de pretas, vamos então para as partidas emocionantes e decisivas, por quê? Porque o Nepo está na briga com o Caruana, para ver quem lidera esse torneio de candidatos, bora lá ver, vamos começar com a partida no Nepo, a partida no Nepo, vocês não vão acreditar o que aconteceu na partida, vamos lá, o Nepo jogou de pretas para empatar claramente a Petrofi, pessoal, a Petrofi é defesa russa, está sendo a arma dele, e olha o que aconteceu, o Rapport, pessoal, tomou e jogou mais ou menos igual ao Caruana, olha lá, Bispo D3, Roque, Roque, C4, C6, Dama B3, e aqui Bispo G4 joga o Nepo, Bispo toma cavalo, essa aqui é uma das linhas teóricas da Petrofi, cavalo G5, atacando o peão, e o Nepo errou aqui, o Nepo joga um Bispo e 7 duvidoso, e o Rapport joga cavalo, toma E4, Dama toma D4, olha o Nepo zanzando com essa dama de novo, ele ficou perdido já nesses candidatos, ficou perdido, às vezes você olha a pontuação do Nepo, está astronômico, e você pensa, nossa, está jogando um candidato sem erro, não é verdade, não é verdade, ele já ficou perdido nesses candidatos, e aqui, Dama toma B7, é o lance do Rapport, criando confusão, mas o Nepo vai jogar um lance brilhante aqui, vocês vão ver, Dama toma cavalo, Dama toma 8, olha que situação, hein, o Nepo está perdendo uma qualidade, mas ele encontra o lance aqui no fundo do baú, Bispo H3, muito bom, hein, Nepo, Nepo acerta esse Bispo H3 ameaçando mate, e depois que toma, aconteceu na partida, cheque, joga, cheque, joga, cheque, e é tudo que o Nepo quer, ele quer empatar de pretas contra um forte jogador, o Rapport, mas eu falo para vocês que tem hora que o jogador está com sorte, e qual foi a sorte dele? O Rapport, ao invés de empatar, decidiu forçar aqui, onde não devia, pessoal, se arriscou um montão aqui, em vez de ficar com empate, ele jogou F3, para azar do Caruana, que está buscando a liderança, e agora o Nepo vai ficar com vantagem, depois desse lance aqui, ó, cavalo D2 defendendo a torre, tá, ele caiu numa posição difícil, né, por quê? Olha o estado desse rei, frangulino aqui, né, e agora o Nepo vai jogar prendendo a dama, e as pretas já tem uma boa vantagem aqui nessa posição, cavalo E4, cavalo A6, dama toma, já teve que entregar a dama, então realmente muitas pessoas não entenderam por que que o Rapport praticamente entregou essa partida de mão beijada, hein, deveria ter ficado com empate, dama toma H3, vamos ver a técnica do Nepo para vencer isso aqui, olha lá, H6, bispo G3, cavalo C5, torre F1, cavalo E6, A3, H5, torre D3, dama F5, pouco a pouco o Nepo vai melhorando a posição das peças dele, joga esse H4 bonito, né, qual que é a ideia, Gabriel, é que se toma o cavalo, entra em F4, atacando a torre, depois vai surgir pontos de mate, né, então, preferiu não tomar aqui o Rapport, jogou bispo B8, cavalo G5, e aqui, pessoal, depois de torre D3, toma, toma, dama F2, dá uma olhada, né, tá terrível a posição do branco, redes de mate em tudo quanto é canto, por exemplo, H3, e você não pode tomar cai a torre, jogou H3, então, para evitar, e com isso expõe mais uma vez o rei, o bispo agora vai entrar em jogo, bispo H2, bispo G5, bispo G1, dama D2, torre D3, E2, dama D3 atacou o ponto, bispo E3 defendendo, bispo F6 dominando totalmente a grande diagonal, bispo toma 7, caiu mais um peão, outro lance errado do Rapport que acelera a derrota, dama G3 cheque, H3, e o peão aqui já ficou muito perigoso, volta o bispo, mas é um bispo H4, fino, e aqui acabou, pessoal, acabou por quê? Porque se você avança um peãozinho, só para você dar uma olhada com o serial arremate.com, levaria esse cheque, e depois que o bispo volta, a dama G2 mate, né, então, com isso, o Nepo ganha uma partilha de pretas muito importante, porque ele pega um dos jogadores mais fortes ali do torneio, o Rapport que vinha ali na quarta colocação, e aí, bom, vamos ver, sobrou por Caruana, vamos ver a partida do Caruana. Caruana de brancas joga o seu peão rei, C5 joga o Radiabov, cavalo F3, e olha aqui a primeira surpresa, Radiabov tenta pegar o Caruana, Caruana tem uma das preparações de abertura mais forte do mundo, então ele joga um A6, que seguramente o Caruana nem esperava, essa é uma variante da defesa siciliana, o Kélia, que era a minha preferida quando era criança, esse A6, pessoal, ele é bem interessante, qual que é a ideia? A ideia é tirar a casa B5 do cavalo, né, depois que joga D4, por exemplo, só para mostrar, ilustrar a ideia da linha, quando joga, toma, toma, ataca o pangaré, o peãozinho, você já não pode avançar, que leva cheque, e cai o peão, e se você não avança o peão e joga cavalo C3, agora E5, e não tem a casa B5, e se você jogar aqui, leva esse, ó, o bispo tá tocando o peão e tá batendo no ponto de base, né, é uma posição interessante, não vou entrar muito aqui nos detalhes da abertura, mas basicamente essa que é a ideia da O'Kelie, por isso o Caruana decide fazer o que? Passar para a Maróquise, essa estrutura de peões onde você segura, basicamente, esses dois pontos de ruptura. O Hadja mandou cavalo C6, e aqui começa, joga, toma, cavalo E5, cavalo F5, e o Radjabov joga D5, sacrificando um peão, toma, bispo toma, toma, e cavalo D4, aqui ele tá atacando o peão, e tá atacando esse peão também, uma ideia do Artemiev, e aqui joga o bispo D3, e eles vão cair nessa posição onde o Caruana teve que encontrar os lances na partida. Para vocês terem ideia, o Radjabov tinha gastado, até o momento, 2 minutos e meio, e o Caruana gastou 35 minutos, então uma preparação, o Caruana tinha que tomar muito cuidado para não cair nenhuma rasteira, porque provavelmente o Radjabov preparou isso aqui com muitos computadores, né, cavalo C3, um lance brilhante aqui, porque se joga Dama, toma G2, leva um bispo E4, e agora a Dama tem que sair, cai o mundo aqui, né, cheques e tal. Então, pessoal, aqui o Radjabov manda Dama D7, Rock e Roll, cavalo F6, bispo G5, tocando no cavalo, bispo E7, torre tocando no peão, rock grande, a partida pega fogo, o Caruana pensa, toma esse peão ou não, calcula um montão e decide tomar o peão, ele calculou 10 minutos aqui, e achou que era blefe, e de fato era blefe, pessoal. Cavalo C6 atacando a torre, e atacando o bispo, tem uma defesa bonita, que é, bispo toma cavalo, e quando toma, torre D5, defendendo tudo e mais um pouco. E aqui eles vão entrar numa posição que vai cair num finalzinho, com um peão a mais pro Caruana, mas é um peão dobrado, né, tem que ter muita técnica pra ganhar essa posição. Então a primeira coisa é trocar as damas, coisa que o Caruana consegue, torre C8, bispo D3, cavalo C6. A estrutura do preto tá muito boa, tá muito boa, então as brancas estão com vantagem, mas não é fácil ganhar isso aqui. Bispo E4, regaio 8, F3, ele estabiliza a posição, garante que esse peão não vai cair, e agora o Radiabob decide manobrar um pouquinho as torres. E finalmente, bispo toma C3, esculhambando a estrutura do Caruana. Mas, por outro lado, a defesa é fácil, torre C1 segurou o peãozinho. F6, rei G3. Esse é o momento da partida que eu achei espetacular, o plano do Caruana. Observe o que esse rei vai fazer na partida, ó. Olha lá, fica vendo. Rei H4, pessoal. Rei H5, essa é a ideia do Caruana. Agora, o cavalo do Radiabob sempre tem que ficar de olho nas ideias do rei. Rei G6. E é isso que vai dar vantagem pro branco. O Caruana viu a sequência, o plano do computador. B5, F4, tirou o cavalo, e agora a torre CD1 decide sacrificar esse peão mesmo, e ficar uma batalha, onde o Caruana vai tentar tomar esses peões e avançar o peão na ala do rei, e a preta vai tentar tomar esses peões e avançar o peão na ala da dama. Qual que é a vantagem nisso pro Caruana? O bispo, ele é melhor que o cavalo quando tem corrida nas duas alas, porque o bispo consegue apoiar o avanço na ala do rei, e ao mesmo tempo vigiar a ala da dama, porque ele tem longo alcance, e o cavalo não. Então, jogou de forma muito técnica o Caruana. Gostei muito dessa partida. É uma partida bem didática, dá pra gente aproveitar as ideias, né? Bispo F3, cavalo toma 2, ó. Caruana não quis nem saber, entregou tudo aqui na ala da dama. Tá confiando, apostando todas suas fichas na ala do rei. Torre D7, cavalo C3, rei toma G7, B4. Caiu esse peão, como deveria cair mesmo, não tinha defesa. B3, volta a torre defendendo a tempo. A5, e aqui o Caruana deveria ter jogado rei G6 pra avançar. O Caruana cometeu um blanda, jogou rei E6, pessoal. Rei E6. Esse lance não é que é um erro terrível, 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 mas o outro grava de forma bem mais rápida. Por quê? Aqui o Radiabov teria que acertar rei A6, pessoal. Rei A6, depois de F6, toma, toma, B2, joga, check, rei B6, torre B8, rei A7, toma, toma em G4, né? É uma posição onde o branco tem vantagem, mas tem chances de empate. Olha que loucura, pessoal. Olha que loucura. Uma torre inteira a menos, só que esse peão deve coroar. Então, aqui eu duvido que o Caruana tinha analisado tudo isso. É, isso aqui talvez um campeão do mundo no futuro, que passe dos 3 mil de Entity, vai ver, né? Mas, para o momento, não dá não. Não dá não. Essa linha computadorizada que entrega a torre, duvidou. Mas vamos lá. Então, esse rei E6 foi duvidoso. Rei G6 era melhor, poupando todo esse trabalho, porque aí depois de rei A6, olha a diferença. Joga a mesma linha, ó. G3, torre B4, check, F6, F7, ó. O rei aqui, tá tranquilo pra jogar o peão na F7. E depois, esse check, ele esconde. Coisa que ele não poderia esconder com o rei E6. Então, a diferença toda do rei tá aqui, é que ele tem essa casinha pra se esconder. E não pode voltar a torre, porque o bispo tá protegendo. É um detalhe aí, mas esses detalhes que fazem a diferença aí, pra ser um campeão do mundo. Mas vamos voltar aqui. Rei E6 jogou o Caruana e o Radiabob não viu. Não viu. Jogou torre D7, meio rápido. E aí, o Caruana entrou nesse final aqui, legal. Joga F6, B2. Tá ameaçando o coroar. Sabe o que o Caruana fez? Ele deixou o coroar. Avançou F7. Coroou? Coroou, pessoal. Check. O rei tá no meio do tabuleiro, mas o Caruana avaliou muito bem aqui. Dama F6 parando o check. E depois desse novo check, rei D6. E cadê o check aqui? Não tem cheques bons, porque eu posso tomar a torre dando check no teu rei. Descoberto. Olha que loucura. Torre C4, torre C7. Olha que posição confusa. Dama no tabuleiro, cavalo, rei no meio, sem peão pra proteger o rei. Aqui, certamente, os dois jogadores ficaram muito desgastados. Desgastados. Opa, consegui. Salve. Desgastados por quê? Tem que calcular muito. Um detalhezinho, você leva um check e desperdiça a partida inteira. Rei B5 jogou aqui. Dama E5 check. Dama toma E5. O Caruana conseguiu trocar e esse peão tá muito mais perigoso do que o peão de A. Avaliou corretamente aqui o Caruana. O Radiabov decide trocar as torres e agora rei C5. Lembrando, né? Aqueles caras já tão moídos, né? Imagina quanto check eles calcularam naquelas posições. E6, cavalo, B5 check, rei D7, A4, E7. E olha lá. Vai coroar. Vai coroar. E se você joga este aqui, olha que bonito. Bispo D1. Isso não aconteceu. O Radiabov abandonou já ali. Mas olha que bonito como ele ganhava. Bispo D1 atacando o peão. Se o rei sair em defesa perde o cavalo, né? Então joga A3 e agora bispo B3 e vai ficar em zug. Vai ficar em zug. Eu vou travar os seus peões e a hora que o seu rei mexer cai o cavalo. Bonito, né? E assim, os dois líderes do torneio continuam massacrando todo mundo. Todo mundo. Pessoal, normalmente quem ganha os candidatos faz mais 5. O que é o mais 5? Consegue ganhar 5 partidas a mais do que as derrotas. Exceto não conta os empates. E o Nepo e o Caruana estão muito próximos disso. Então os dois estão jogando um baita torneio de candidatos, hein? Acho que nessa altura do campeonato a gente já dá pra dizer que vai ficar entre os dois, hein? Já dá pra dizer que vai ficar entre os dois. Vamos ver porque o Caruana, quando for pegar o Nepo, o Caruana tá de brancas. E o Nepo quer apostar? Ele vai jogar Petrofi pra tentar empatar. Só que quem que é o maior especialista da Petrofi no mundo? Caruana. Então, pessoal, é um espetáculo pra gente que deixa eles se matarem no tabuleiro. A gente só fica aqui assistindo e vendo o circo pegar fogo, né? Beleza, pessoal? Não se esqueça de deixar o seu likezão e se inscrever no canal e a gente poder trazer mais conteúdo pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.